E aí meu mano Bião Autêntico, aqui quem tá falando é MCK2 e eu tô fechadão com a equipe primeira do funk, vem com nós moleque Foi quando o bonde passou, que ela fez pincel, só o stop da balada, passando de moto a mil, mas ela não se contemplou, na balada me procurou, cadaquela nave mostra que por mim você passou, mas não sou bobo, já lancei aquele convite Você vai embora comigo e vai dormir na minha suíte, hoje a noite é tudo nosso, vai embora na mil e cem, vai ter vida de princesa, então, então vem neném Vem, 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 que hoje eu tô de mil e cem, amanhã Mercedes bem, conta nos paquete cem, vem, 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 vem Eu já tô de mil e cem, amanhã Mercedes bem, conta nos paquete cem, vem, 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 vem Eu já tô de mil e cem, amanhã Mercedes bem, conta nos paquete cem, vem, 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 vem Eu já tô de mil e cem, amanhã Mercedes bem, conta nos paquete cem, vem, 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 vem Essa é a equipe melhor do funk Foi quando o bonde passou, que ela fez piscinho Só os top da balada, passando de moto a mil Mas ela não se contentou, na balada me procurou Cadaquela nave mostra que por mim você passou Mas não sou bobo, já lancei aquele convite Você vai embora comigo e vai dormir na minha suíte Hoje a noite é tudo nosso, vai embora na mil e cem Vai ter vida de princesa, então, então vem neném Vem, 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 que hoje eu tô de mil e cem Amanhã Mercedes, vem, conta nos plaquês de cem Vem, vem, neném, que hoje eu tô de mil e cem Amanhã Mercedes, vem, conta nos plaquês de cem Vem, vem, neném, que hoje eu tô de mil e cem Amanhã Mercedes, vem, conta nos plaquês de cem Vem, 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 neném Hoje eu tô de mil e cem Amanhã Mercedes vem Vou dar nos blocos de cem Vem, vem, neném